Agora, elas são duas histórias iguais? Claro que não são. São bem diferentes na forma, mas a origem pra mim é a mesma. Eu acho que a única coisa igual é que se o Palmeiras for campeão, a história vai ser. Ano passado o Palmeiras ganhou o campeonato do Botafogo, e esse ano o Palmeiras ganhou o Botafogo. A ansiedade foi admitida pelo próprio Arthur Jorge, né? O time tá ansioso. Não tem como não ficar. Exato, é que eu acho que se ansiedade é uma coisa, amarelada é outra. Eu tô vendo um Botafogo ansioso, e ano passado eu vi uma coisa horrível, que foi uma amarelada mesmo. Cara, o jogador do Botafogo que não estiver ansioso nessa semana não pode nem entrar em campo. É errado, exatamente. Não pode nem entrar em campo, o cara vai viver a maior oportunidade da vida dele, o cara vai jogar uma decisão na terça e no sábado. Porque cara, assim, a régua do Botafogo tá ficando assim, qualquer campeonato que ele perder, vão puxar o super trunfo do emocional do Botafogo, né? Quando, na verdade, assim, é admirável se você pensar onde tava o Botafogo. O Palmeiras tá decidindo há quantos anos? Decidindo, 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 decidindo. Ah, mais, né? Desde a Arabel. Campeão brasileiro em 18 com o Filipão, campeão da Copa Brasileira em 16. Desde 14, faz 10 anos que o Palmeiras tá disputando títulos da elite do futebol brasileiro. É que o... O Botafogo tá a 2, cara. O salto. A 2. Eu acho que foi com o Abel, né? Não, sim, mas se você pensar, ele vem Copa do Brasil, Brasileiro de 16 com Gabriel Jesus, Cuca, Brasileiro de 18. Né, assim, são 10 anos de decisões dos principais títulos do nosso futebol. E o Botafogo tá a 2. O Botafogo tava na Série B em 2021. Exato. Agora. Há 2 anos. Então, assim, é natural que o outro se sinta mais confortável, né? Nessa situação. Me parece natural. A verdade é que o Botafogo, no ano passado, o Botafogo deu um salto na temporada que não era, não tava projetado pela própria diretoria. Sim. Aquele primeiro turno, ele não tava... Ninguém projetava aquele primeiro turno. Todos os anos de SAF foram acima da expectativa. O primeiro, já brigar por vaga na Libertadores. Na última rodada, se ganha do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. É isso. E esse ano, final de Libertadores. Acho que os três anos de SAF... É meteórico. Resultados. Ainda se perder. Eles têm resultados. É que o ano passado foi muito feio você falar em resultado. Mas, se você for olhar só o que ele entregou no fim do ano, o número que ele entregou, o resultado, a posição que ele terminou, eu diria que os três anos eles são acima da expectativa. Se você pegasse, talvez, uma reunião lá do Botafogo no início do projeto da SAF pra temporada, um objetivo de final... E há seis anos, é? Do início do projeto, é? Com cinco anos de SAF. Com cinco, seis anos. Com River, Flamengo, jogando a sua Libertadores. E o Botafogo, e assim, e não... E, gente, não é só chegar, não é só disputar. O Botafogo, assim, eu, pelo menos, acho que não tenho a menor dúvida. O Botafogo joga, de maneira regular, o melhor futebol da América do Sul. O melhor futebol da América do Sul. O Palmeiras pode ser campeão brasileiro. Eu acho que não esse retrato agora, nesse instante. Não, eu tô falando como maneira regular da temporada. Eu acho que ninguém jogou um futebol melhor do que o Botafogo. Se for pelo retrato de agora, o Corinthians é um dos melhores times do Brasil. É isso. É isso. Pois é. Eu botaria o Inter em primeiro lugar. Sim, não. O Inter não se fala, né? Acho que os dois estão na frente. Se tem o Corinthians, porque o Corinthians passou 20 rodadas nos equipamentos. 24, né? 15 dias. E aí a gente vai sempre ter que fazer esse asterisco de um time que disputou Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Tá chegando no final do Campeonato Brasileiro e dá Libertadores disputando. Vários desses times chegaram ainda... O Corinthians até mais, né? Mas assim, o Corinthians tem vários asteriscos pra ser colocados. Mas o Internacional, a questão de só ter disputado o Brasileiro durante boa parte do campeonato. Então, assim, não é só que o Botafogo chegou numa reta final de Campeonato Brasileiro e chegou numa final de Libertadores. Chegou tendo o melhor futebol. E por isso que eu acho que não tem comparação. O ano passado, o Botafogo simplesmente ruiu, desidratou no meio do campeonato. Não, não parece que foi uma coisa feia. Pra mim, não tem comparação. Esse é esse, né? Uma focada a palavra... A obra ainda está em construção, né? O campeonato não acabou. Está acontecendo no Botafogo. Acho que pode falar a mãe de um Botafogo que ganhou hoje por dois meses. Está acontecendo. E, aliás, é uma possibilidade muito razoável. Só que eu tenho mais uma questão desse... Que eu não acho o Botafogo instável emocionalmente. Você gerir Brasileiro e Libertadores sem poupar o Botafogo, não poupou os jogadores. Usou a força máxima sempre que possível. É, o refragos foi agora. Poupou contra o Juventude. Poupou contra o Juventude só, na última vez. E um PS. Seleção Brasileira, tá? Seleção Brasileira, dois dos principais jogadores pré-Palmeiras da Libertadores. Mas poupou com inteligência, né? Porque são vários jogos que o Botafogo tem nove titulares, oito titulares. Quer dizer, para mim, o jeito mais inteligente de se administrar elenco é esse. E enfrentou o Galo na quarta-feira. Eu sei que muita gente passou por isso. Mas enfrentou o Galo na quarta-feira desfalcado de data FIFA, com jogadores que não estavam nas condições ideais. Luiz Henrique tinha jogado terça, jogou quarta. Jesus foi titular. Igor Jesus, então assim, Savarino não jogou. Almada tava no banco da Argentina, veio em cima da hora pra jogar. E ainda assim foi um baile. O que eu quero dizer é isso, que essa questão de... Eu, Ramon, não acho que o Botafogo tá instável emocionalmente. Porque você gira duas competições, é muito difícil. E o Arthur Jorge tá conseguindo fazer isso. E o Botafogo, gente, chega muito forte pras duas decisões. Ramon, você acha que tá instável emocionalmente? Acho que tá tudo certo. Eu acho. Puxa. Sabe por que eu acho? Porque aquela imagem que pegaram do Botafogo no jogo contra o Vitória, né? Os jogadores cabisbaixos, assim. Mas é óbvio que eles estavam sabendo. Ah, mas ali... Ali, Serginho, ali é um outro contexto. Aquela imagem que pegaram do Botafogo contra o Vitória, é óbvio que passa na cabeça. Gente, a gente tá empatando o jogo aqui, ou até perdendo. E o Botafogo tá ganhando. Eles sabiam. Ali foi uma tensão pré-monumental, né? Dos dois times. Do Hulk, do Everson. Ali é o jogo, é o Atlético que é entrando na brecha que o Luiz Henrique deu. Isso faz parte da final. Ali foi uma tensão pré-monumental, né? Mas eu acho que tem muito a ver com o brasileiro pelo seguinte. Os caras sabem que estão jogando desde os 39 do primeiro tempo com um a mais. Então, assim, na cabeça de todo mundo que tá ali, é óbvio que, puxa, hoje a gente sai com os três pontos. Se a gente não ganhar do Galo, a gente vai ganhar quando dos caras? Com a menos um tempo inteiro. E aí o tempo vai passando, o tempo vai passando, as chances vão aparecendo, a bola não entra. E você entra, os teus nervos vão pra... Pressionado por aquilo que o Palmeiras tinha feito antes. E achei que o Botafogo jogou melhor contra o Galo do que o Palmeiras contra o Bahia. Mas o Palmeiras ganhou e o Botafogo empatou. Agora, você não tá na turma que acha que... Será que eu tô surpreso? Você acha que o Luiz Henrique vai merecer um... Porque ele foi denunciado, né? Pela procuradoria do STJD. Você daria um gancho pra ele além do cartão vermelho que ele jogou por isso? Já foi expulso, acabou. Achei um exagero, exatamente. Cara, pô, beleza. Eu acho até que tinha... Foi expulso, beleza. Foi bem expulso, bem expulso. Um jogo tá bem pago por aquilo. E eu fiquei até satisfeito porque, assim... A gente já viu tanto no STJD aprontar, né? Chegar na... A chance que o auditor tem de aparecer na vida é essa, né? Era isso que eu ia falar agora. E sabe qual é a última... Graças a Deus. Que é buscar um protagonismo maior do que o Palmeiras e o Botafogo. Pô, deixa o campo resolver, deixa os caras jogar. E sabe qual é a última derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro? Atlético-NN, esse 18 de agosto, não? Juventude. Quando eu o time de zero. Isso foi o Inter, perdão. Juventude. Juventude. O Botafogo não perde a 13 jogos. É, claro. Não perde a 13... Então, é muito diferente do ano passado. Ele tá quebrando a cara nos empates. Os empates estão matando o Botafogo. E nesses três jogos, né? E, por outro lado, como eu disse, cara, você... Ano passado você perdeu... Cinco. Bota cinco. Bota os dois empates de Criciúma, que estão ali um pouquinho mais distantes, mas... Pra mim, tá tudo interligado. São jogos parecidos, conectados ali. Não, o Criciúma não tá no cinco. Ele tá mais distante. Desses cinco, não tá o Criciúma. Não, não, não. Eu digo cinco empates. Tá. Cinco resultados juntos também. Não, mas nesse meio do caminho, por exemplo, o Botafogo atropelou o Vasco num clássico. É verdade. É verdade, mas o Vasco... Não, tudo bem. Mas, assim, é um clássico. Pois é. Não, acho que jogou bem contra o Bragantino na vitória de 1-0 do Brasileiro. O Vasco, o Bairro de 3 no São Paulo. Contra o Atlético, contra o Atlético, não é um égato. É o seguinte, abrir seis pontos contra o Palmeiras não é garantia de nada, porque o Palmeiras não vacila. Olha esses números. O Palmeiras é o time que não vacila, cara. É o padrão do ano passado. O Palmeiras vai estar sempre lá, cara. Assim, jogando o fara ao alto em quem assumir a liderança. Se é que não for ele, Palmeiras o líder. Desde a eliminação da Libertadores, nove vitórias, dois empates e uma derrota, que é o clássico para o Corinthians. Então, é isso. É um time, cara, que é o padrão do ano passado. O Palmeiras está exatamente no padrão do ano passado. E é por isso que, nesse momento, ele é o favorito para ser campeão brasileiro. O Botafogo deixou um time com essa força encostado, depois de abrir seis pontos, e o Palmeiras não perdoou. Vai jogar hoje como líder do campeonato. Acho que é isso, cara. O padrão do ano passado é o Palmeiras, não o Botafogo, para mim. E sem contar que se o Botafogo for campeão da Libertadores no sábado, tem uma história para contar também dentro dessa Libertadores, porque o Botafogo eliminou o próprio Palmeiras na Libertadores. Vai ter sido campeão da Libertadores, tendo eliminado esse Palmeiras e tendo uma sequência eliminado em São Paulo. Então, assim, e eu acho que para o torcedor do Botafogo também está na cabeça. É óbvio que o jogo de hoje é fundamental, é importante, é uma grande decisão. Mas sábado, se ganha a Libertadores no sábado... Tá bom, é isso. A temporada já valeu. Eu também acredito. O campeonato brasileiro, se ganha a Libertadores sábado, o campeonato já valeu. É o título inédito, é o maior título da história do clube, é um título que vai dar ao Botafogo a oportunidade de disputar dois campeonatos mundiais. Eu tenho feito essa pergunta aos torcedores do Botafogo. Só pode escolher um. Só pode ser campeão de um. Qual você escolhe? Ó, Libertadores. Eu não terei nenhuma dúvida. Eu também, Libertadores. Nenhuma dúvida. Se de repente tivesse o Botafogo já vencido uma Libertadores, talvez tivesse uma dúvida, porque esse campeonato brasileiro está muito legal de ganhar, no sentido de ter gente boa... E tem um passivo ainda do ano passado também. É, exato. Seria muito importante ganhar o Brasil. É que a Libertadores também tem uma questão, né? É que a Libertadores também tem uma questão para o torcedor do Botafogo. O Botafogo é o único clube dos quatro grandes do Rio que não tem essa competição. E o único time que não tinha também, o outro que não tinha no Rio também, era o Fluminense, que foi campeão no ano passado. Então, assim, eu não teria nenhuma dúvida em apontar a Libertadores como o principal... O Palmeiras assumiu a liderança pela primeira vez após os resultados da última rodada. A gente vai mostrar agora a todo mundo que já esteve nessa primeira posição. E é chocante voltar no tempo e ver o Atlético Paranaense, que agora está brigando contra o rebaixamento, que nas primeiras dez rodadas era candidatíssimo ao título. Aqui está o painel de todo mundo que liderou. O Furacão foi o líder na primeira rodada, depois o Flamengo, aí o Bragantino. Aí o Botafogo pela primeira vez na quarta. Aí mais duas rodadas de Furacão. Até a sexta rodada, o Furacão era o time com mais presença na ponta do campeonato. Aí o Flamengo engata uma sequência positiva. Vai assumir a ponta na sétima e na oitava, o Botafogo volta à liderança na nona. Aí o Flamengo fica da décima até a décima quinta rodada. Era impressionante porque com os desfalques da data FIFA, o Flamengo conseguia manter a ponta do campeonato. O Botafogo retoma a liderança na décima sexta, fica até a décima nona. Isso aí tem... A gente está contando jogos atrasados só para entender a metodologia. Porque isso faz toda a diferença, né? Estamos contando, me diz a produção. Aí Flamengo na vigésima, aí Botafogo, vigésima primeira, segunda e terceira. Aí Fortaleza na vigésima quarta, perde a liderança justamente para o Botafogo, que derrota o rival no Newton Santos. Aí o Botafogo fica na ponta até a rodada 69. Então o Botafogo foi líder em uma, duas, três, dezenove rodadas. Meio turno. Dezenove rodadas. Meio turno e depois o Flamengo com dez. Dezenove. É assim, é... Cara, mostra o tamanho e a dimensão que o Botafogo tomou, né? O protagonismo que o Botafogo tomou no cenário do futebol sul-americano nos últimos dois anos. E como a gente já disse aqui, é algo meteórico. É algo que há dois anos atrás, em janeiro de 2023, ninguém imaginava que a ascensão fosse ser tão rápida. A gente está falando de um time que teve o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos na temporada do ano passado e que esse ano liderou metade do campeonato. Se vai ganhar ou não, é outra história. E eu acho, Pedro, que tem uma questão. A gente falou bastante do emocional, né? Opiniões contraditórias aqui. Mas assim, digamos que hoje o Botafogo... Como eu tenho a certeza se há problema emocional? Será que tem um psicólogo que consegue diagnosticar? Com certeza. Não, ninguém, ninguém consegue. Não, porque eu acho que no campo do psicólogo do clube... A gente está opinando. Chegar o Arthur Jorge, ó, o grupo está com problemas com nós, né? Do clube, sim. Digo quem está de fora. Do futebol... Se é possível determinar, com certeza. Não, nunca. Porque o futebol tem tantos fatores ali interligados, você nunca consegue determinar. Você pode dar opinião. Olha, eu acho que é mais por causa disso. Enfim. O fato é o seguinte, digamos que hoje... Pode dar um pneu errado, é uma seta. Isso, exato, é uma seta. A mãozinha dele, a mãozinha dele para indicar o... Enfim, né? É, o mediador do programa é isso, o cara é o dono do clube. Não, você tem direito a sua opinião, não é que ela seja errada. Exatamente, exatamente. Mas o fato é o seguinte, imagina uma grande vitória hoje do Botafogo. Grande vitória do Botafogo hoje pode não só levar o título brasileiro, como fazer um Botafogo arrasador no sábado, né? E aí, o que nós vamos dizer no final das contas? Que o emocional ganhou. O emocional agora está... Porque é assim que funciona. A confiança no futebol é um negócio tão violento, tão importante. Por isso eu estou tirando meu time fora de campo dessa discussão do emocional aí. É que isso pode girar de uma hora para outra. É um jogo. É assim que funciona. É assim que funciona, a gente sabe. Copa do Mundo é pura emoção, no sentido de chegam seleções maravilhosas na Copa e aí dão uma vacilada, daqui a pouco são eliminados na primeira fase. E uma outra que quase não se classifica na primeira fase, vai crescendo e vem na emoção e ganha a Copa. É que eu acho que no caso do Botafogo, assim, a gente não está falando de um recorte de um mês, que é um caso, por exemplo, da Copa do Mundo. É que pega o retroativo do ano passado. Não, e assim, a gente tem que pegar, quando a gente for falar do Botafogo, da questão emocional, inclusive, a gente tem que pegar o Botafogo desde o início do Campeonato Brasileiro em maio até que a gente viu um time que liderou o campeonato por 19 rodadas e que não é que teve uma queda abrupta de desempenho e o Palmeiras chegou, não. É um time que continua performando, só que como a gente viu aqui, o aproveitamento de finalizações é que caiu. Olha, eu quero demonstrar com os jogos que restam como a rodada de hoje é crucial, principalmente para o Botafogo, porque passado o jogo de hoje, o Botafogo vai embarcar para a Argentina, joga sábado contra o Galo e depois, cara, simplesmente o Botafogo vai visitar o Internacional depois de uma final de Libertadores. O CBF confirmou hoje esse jogo para quarta-feira, quarta-feira, nove e meia da noite no Beira Rio, mesmo horário, mesma data para Cruzeiro e Palmeiras. Cara, não precisa ser nenhum gênio para dizer que o compromisso do Botafogo é mais difícil que o do Palmeiras, certo? Na teoria. E aí na última rodada, domingo, quatro da tarde, Palmeiras e Fluminense, Botafogo e São Paulo. Então assim, Palmeiras ganha o jogo de hoje, mais uma vitória garante matematicamente o tricampeonato inédito de forma consecutiva para o Palmeiras. Se empatar, acho que ainda deixa o Palmeiras numa situação confortável, boa, dependendo dele apenas. E o Botafogo, se ganhar, assume a ponta. E aí tem uma conta que eu acho que é bem feita de se fazer, que é a seguinte, Botafogo, se ganhar o jogo de hoje, pode se dar ao luxo de empatar contra o Inter para chegar na última rodada, dependendo apenas de uma vitória dele para ser campeão. Então acho que está assim, para o Botafogo a conta é clara, ganhar o jogo de hoje, empatar pelo menos com o Inter pela dificuldade do jogo e derrotar o São Paulo, o título é do Botafogo. Para o Palmeiras, ganhou o jogo de hoje, mais uma vitória, Palmeiras campeão. Agora, estava pensando aqui, na verdade desde ontem, mas tudo que a gente estava falando aqui com relação a essa dificuldade, você conseguir gerir um elenco em duas competições, como é cruel também para o Botafogo, numa mesma semana vai fazer um jogo na terça-feira para viajar na quarta e uma outra decisão no sábado. Isso é bom demais. Não, mas eu digo cruel no sentido da parte física, porque assim, cara, você não tem como poupar nenhum jogador no jogo de hoje, você não tem como tirar um jogador, vai, o Igor Jesus ou o Luiz Henrique com 70 minutos de jogo, você não tem como poupar nenhum jogador, só que claramente você vai ter, isso vai te gerar um desgaste físico. Depende muito do jogo, né? É, claro, se você faz um 2x0, um 3x0, você faz isso. O problema é que já está vindo das últimas rodadas. É isso, exatamente. Então assim, é que eu concordo com o Ramon, né? Dois jogos desse Zil, maravilhoso. É isso, é isso. O cartão do Tiquinho é muito estúpido, cara. Muito estúpido, porque é uma opção a menos para o jogo de hoje. Aí é fato de responsabilidade do atleta de não pensar no grupo. Aí a gente pode até discutir isso aí. Eu concordo que os acréscimos foram poucos. Assim, o próprio Eric Faria, que estava comentando o jogo, quando anunciou, ele falou assim, ah, vai dar 10 minutos, 6 minutos, era muito pouco. Mas você não pode comprometer a sua participação num jogo como o de hoje para reclamar de acréscimo, cara. Barbosa, Luiz Henrique, Tiquinho, né? Esse trio aprontou, né? Foram três expulsões muito sem sentido, né? Não faz sentido. Rafael Veiga, o cara do momento no Palmeiras, do momento e no Palmeiras, falou com a TV do clube, a gente mostra para vocês. Mais uma final contra os mesmos três pontos. A gente sabe da grande equipe que é o Botafogo, a gente sabe do campeonato que eles vêm fazendo. É isso, nosso compromisso é com a gente, é fazer o nosso melhor. E aí no final desses três jogos a gente vai ver a colocação, mas principalmente, além de tudo isso, é estar com cabeça tranquila. A gente está acostumado com a atmosfera, com o campo. Então, acho que ter a nossa torcida do nosso lado também é muito importante. Eles, a gente sempre deixou claro que eles fazem a diferença. Parte do estádio não terá visão do campo, vai ter um telão ali, porque terá show do Rei Roberto Carlos, mas vai poder assistir ao jogo de forma gratuita no telão. Isso é inacreditável para mim, você chegar em uma fase dessa e você não ter o seu estádio completo, para você botar uma pressão no seu adversário. Respeito o Rei, obviamente, eu não sei se todos gostam do Roberto Carlos, inclusive da minha cidade, a famosa Cachoeira do Tapemirim. Um beijo para a minha cidade, sou da terra do Rei. Orgulho de falar isso, mas é complicado, né? Mas eu vou dar um trabalho para a produção, foi mal a produção. Se conseguir essa imagem, porque já está montada, a gente fez entradas ao vivo do estádio hoje, anteriormente, nos programas anteriores, e dá para ver ali certinho essa situação, né? A gente vai ter um vivo e mostra isso para vocês, e vai mostrar isso para vocês. Ah, mas aí, gente, vamos lá, vamos pensar um pouquinho nos negócios. Não tem jeito, não é? É uma questão de viabilizar o estádio, você precisou fazer isso. Eu acho que, assim, para mim, é o clube que se deu o melhor em modelo de estádio até aqui. Mas, de vez em quando, dá uma afrouxadinha. Construído do zero, né? Esse estádio foi construído do zero, pelo menos não gastou um centavo para ter o seu estádio. Não pode ser um show antes ou quatro dias depois? É que normalmente essas datas... Esse jogo foi antecipado. Esse jogo era no fim de semana, foi antecipado. O calendário do futebol brasileiro não permite que você faça planos de longo prazo. O calendário de shows é muito mais antecipado. Não, assim, eu nem acho que você esteja errado, não. Eu, como para Deus, sou da parte da opinião, assim, porque eu acho que, realmente, no mundo ideal é surreal, né? Mas é isso, esses shows, normalmente, são marcados, às vezes, com um ano de antecedência. E aí, o calendário do futebol brasileiro, se ele fosse um pouquinho mais organizado, talvez conseguisse fugir disso aí. Não, eu acho que não vai ter nenhuma diferença no jogo, é só uma curiosidade, assim, você vai ligar a televisão e vai ver que tem um telão. E torcedores atrás do telão, mas eles vão estar assistindo ao jogo no telão sem ver o campo. Eu queria saber quanto é que tem um ingresso desse setor aí. Não, eu vi que era de graça para enxergar os sócios. Já aconteceu, essa situação já aconteceu. Que agonia, meu camarada. E tem delay, com certeza tem delay, né? Que agonia deve ser. Deve ter alguma coisinha, deve ter. É desesperador essa cena para mim. Mas, olha, uma baita reportagem do que é essa experiência, assim, assistir ao jogo ali, né? Uma reportagem interessantíssima, assim, né? A gente já fica agoniado quando, de repente, está em casa com um pouquinho de delay e ouve o vizinho gritando, imagina você dentro do estádio, vendo a torcida toda gritando. Cara, eu fico louco com isso. Eu já cheguei a ver jogo de fone para não ser contaminado pelo mundo exterior, cara. Vou mostrar para vocês. A gente vai fazer um que é melhor, tá? A posição...